O campo de energia no qual vivemos, é um espelho, e uma ponte, entre nosso mundo interno, e externo. A ciência, chama de campo quântico, mas muitos também o chamam, de matriz divina. É um campo de energia muito real, conforme observado pela ciência, e ele nos entrega, e nos dá, de acordo com aquilo em que focamos nossa atenção, e nossa emoção. No entanto, ele só pode nos retribuir na mesma proporção daquilo que damos a ele para trabalhar. Através de crenças transmitidas por gerações, infelizmente, a maioria das pessoas foi condicionada a sentir emoções relacionadas ao que não desejam na vida. Frequentemente, recebemos informações que nos levam a focar nas coisas que tememos. Se quisermos criar uma vida de acordo com nossos desejos, é imperativo aprender a superar todo o ruído, e direcionar nossos esforços conscientes, exclusivamente para o que é desejado, de modo que possamos magnetizar essas possibilidades para a nossa vida. Como a vida seria diferente, se pudéssemos simplesmente escolher o que queremos a cada momento, todos os dias? E se pudéssemos selecionar, de maneira intencional, nossos relacionamentos, carreiras, níveis de abundância, e saúde? Existem evidências científicas muito sólidas, que sustentam o fato de que podemos experimentar rapidamente as coisas que desejamos criar para nós mesmos. Os pensamentos que cada um de nós mantém, em relação a tudo aquilo que queremos, são de extrema importância. Esses pensamentos, são a imagem equivalente de uma possibilidade quântica. No reino das possibilidades, todas as possibilidades já existem. É o yin, e o yang. Este é um conceito fundamental, ou seja, de que todas as coisas existem como opostos inseparáveis e contraditórios. Não se pode ter luz, sem compreender a escuridão. Não se pode ter cura, sem perceber o sofrimento. Não se pode ter abundância, sem conhecer o que significa a escassez. Esses contrastes, mostram a cada indivíduo, como decidir aquilo que desejam na vida. Eles estão presentes, para direcionar uma pessoa a encontrar e alcançar aquilo que é mais desejado. No entanto, para materializar essas coisas, o processo de pensamento, deve ir além da mente. Cada um de nós, deve alcançar as possibilidades que vêm de nossa mente, e se fixar naquela que mais desejamos criar. Uma dessas possibilidades deve ser isolada, aquela que foi escolhida pelo indivíduo. Este, é o convite apresentado a cada um de nós, pelo universo. Uma vez que tenhamos identificado as possibilidades que mais gostaríamos de atrair, devemos dar vida a elas com o poder da emoção, para trazê-las a este mundo. Nosso amor por essa possibilidade, é o que atrai para a nossa realidade. Para trazer a possibilidade quântica para a realidade das partículas da existência cotidiana, emoção, e sentimento, são as únicas formas de dar vida a esses pensamentos. Cada um de nós manifestamos diariamente, momento a momento. Quando concentramos a energia consciente na escolha desejada, e a animamos com emoção, ela se materializará. Isso pode acontecer em questão de minutos, ou às vezes, mais tarde. Tudo depende de quanto você acredita, que você é o criador. E antes de continuar. Se você quiser conhecer uma nova técnica metafísica, que ajuda seu cérebro a trabalhar em uma frequência mais elevada, para atrair mais alegria, e prosperidade em sua vida, confira o primeiro link que vou deixar na descrição, ou no primeiro comentário fixado. Se suas afirmações são afirmações vazias, sem vida, e sem emoção, então elas não podem se tornar parte de sua realidade de partículas. O pensamento, deve ter a energia apropriada adicionada a ele, para criá-lo no mundo físico. Faça uma lista de todos os atributos que você deseja em relação ao seu desejo, seja o mais claro possível, anote os detalhes que são importantes para você, e seja muito específico. Se você entrasse em um restaurante, e se sentasse em uma mesa, e dissesse ao garçom que gostaria de comer algo, você poderia receber qualquer prato, de muitas opções disponíveis. O universo, não é diferente, ou seja, a menos que você seja claro em relação ao que deseja, as possibilidades do que você pode receber são infinitas, e essas possibilidades podem não corresponder ao seu desejo inicial. Uma vez que você esteja claro sobre o que você deseja criar em sua vida, é muito importante viver a vida a partir desse ponto de vista. Imagine que isso já é seu, e que já está acontecendo. Faça a si mesmo as seguintes perguntas, para entrar na sensação de viver o seu desejo. Como é a minha vida, agora que eu tenho aquilo que mais desejo? Como a vida é diferente do que era antes? Como o meu tempo é gasto, de forma diferente? Como me sinto ao acordar de manhã? Como o meu novo dia se parece? Com quem eu me relaciono no meu dia a dia? Que tipos de novas experiências tenho, e como é a sensação de vivenciá-las? É importante reservar um tempo, para alcançar a sensação de quão maravilhoso é, ter o seu desejo já na sua realidade. Esses sentimentos, vividos ao longo do dia, é o que nos tornamos. Preencha com sentimentos, como se essa coisa já tivesse acontecido. Assim, nós a convidamos para a nossa vida. Dessa forma, combinamos os ingredientes necessários para torná-la real, e isso pode acontecer incrivelmente rápido, se for implementado com toda a força da emoção, e sentimento. Em sua experiência, pode então se formar essa união entre pensamento, e emoção. Dentro de cada um de nós, carregamos três experiências separadas, e ao mesmo tempo, relacionadas entre si. Essas experiências são, o pensamento, o sentimento, e a emoção. O pensamento está centrado no processamento lógico. De acordo com a sabedoria antiga, o pensamento está localizado nos centros de energia na região superior do corpo. Se você está familiarizado com os chakras, o pensamento, é gerado nas áreas do chakra laríngeo, do chakra frontal, e do chakra coronário, cada um contribuindo para o processo de pensamento, de maneira distinta. Isso é o início do processo de criação. No entanto, o pensamento por si só, não consegue manifestar uma coisa como realidade. A segunda experiência, a emoção, vem dos centros criativos, localizados na região inferior do corpo. Mais especificamente, a emoção surge, do chakra da base, do chakra sacral, e do chakra do plexo solar. Esses poderosos centros, criam a vida humana, e têm a capacidade de dar vida a todas as outras criações desejadas. Ao usar a força poderosa da emoção, podemos literalmente dar vida aos nossos pensamentos, e fazê-los se manifestar em nossa realidade física. Quando o pensamento e a emoção são combinados, eles se encontram no centro do corpo. Essa, é a região do coração de cada indivíduo, também conhecida como chakra cardíaco. É nessa área, que são criadas ondas elétricas e magnéticas, que influenciam o mundo ao nosso redor. É de onde surge um sentimento intenso, e é como manifestamos nossa realidade diária. O sentimento, é a união do pensamento, com a emoção. Embora as palavras emoção e sentimento, sejam usadas indistintamente, existem diferenças distintas entre as duas. Sentimento e emoção, são dois lados da mesma moeda, e estão altamente interconectados, mas são coisas muito diferentes. As emoções, são respostas de nível inferior, que criam reações bioquímicas no corpo, e alteram o estado físico. Originalmente, elas ajudaram nossa espécie a sobreviver, produzindo uma reação muito rápida a ameaças, recompensas, e tudo entre elas. As emoções, são mais primitivas do que os sentimentos. Os sentimentos, são experiências que surgem quando a mente interpreta a emoção. Eles são despertados por essas emoções, e são influenciados por pensamentos, memórias, e imagens, que se tornaram subconscientemente associados a uma emoção específica, sendo mais íntimos ao corpo físico. Pense em um momento em sua vida, em que você amou algo muito intensamente, e não ofereceu resistência a isso. Você pode notar que isso estava, ou ainda está, em sua realidade, devido ao seu sentimento puro em relação a isso. Por outro lado, pense nas coisas que você teme, e com que frequência essas coisas aparecem em sua vida. Muitas pessoas, têm medo da escassez em áreas como, amor, finanças, ou saúde, e acabam criando essas coisas em sua realidade, devido à intensidade da emoção, combinada com o pensamento. O sentimento mantém isso em vigor. Esta é a sua tecnologia interna, e existem maneiras sutis, de criar resultados variados. Por exemplo, o pensamento, ou a afirmação realizada com bastante intensidade, criará resultados diferentes na vida de uma pessoa, dependendo do tipo de emoção combinada a ele. É muito semelhante a experimentar ingredientes diferentes em uma receita, para obter um resultado diferente. Por exemplo, se você misturar arroz com caldo de frango, terá um sabor distinto, que difere da versão em que o arroz é misturado com caldo de carne. Pense no arroz, como o pensamento, e o caldo, como a emoção. Quando você altera a emoção associada a um pensamento, haverá um resultado diferente. Isso é algo que deve ser observado por cada pessoa que busca criar sua vida de maneira intencional. O tipo de emoção, combinada ao pensamento, é como atraímos coisas para a nossa vida. Qualquer pensamento combinado com diferentes graus de emoção, criará diferentes graus de sentimento no corpo, e é o sentimento, que cria a força que magnetiza as coisas para nós. Muitas pessoas, percebem que há um potencial não explorado dentro do corpo humano. Quando pensamento e emoção se tornam um só, podemos mover qualquer montanha à nossa frente. Devemos unir pensamento e emoção, para obter aquilo que desejamos. Apenas pensar repetidamente em um pensamento, usando uma emoção incompatível, ou até mesmo com uma completa falta de emoção, não criará o resultado pretendido. Sentir, é a linguagem que se comunica com nosso corpo, e com a energia dentro do campo quântico, ou matriz divina. Deve haver um esforço consciente, para evocar a sensação de já possuir aquilo que pensamos, como se fosse algo que já existisse, assim como a maravilhosa sensação de já tê-lo. O sentimento, que é resultante da união entre pensamento e emoção, é a oração. E é isso que é enviado ao campo quântico, como um chamado para ser criado no plano físico. Temos a capacidade de sentir em nossos corpos, aquilo que mantém este universo unido. O próprio universo, é baseado em sentimentos, e sempre entregará de acordo. As partículas quânticas, se tornam partículas físicas, por meio da intensidade desses sentimentos. O desafio de cada indivíduo, é fazer disso, mais do que um exercício intelectual. Emoções humanas, pensamento, crença, e sentimentos, são uma linguagem não verbal, que esse campo reconhece, e compreende. No campo quântico de todas as possibilidades, esses sentimentos criam vida. Se não formos específicos sobre o que desejamos, e em como nos sentimos em relação a esses desejos, então o campo, não poderá entregar de maneira distinta aquilo que gostaríamos. Temos o poder dentro de nós, para transcender as limitações. Somos mais do que o passado. Somos mais do que quaisquer erros, que achamos que cometemos. Somos mais do que os limites, que impomos a nós mesmos. Se gostou, curta, compartilhe, e se inscreva no canal. E se quiser conhecer uma nova técnica metafísica, que ajuda o seu cérebro a trabalhar em uma frequência mais elevada, e atrair mais alegria e prosperidade em sua vida, confira o primeiro link na descrição. Fique em paz, e até o próximo vídeo.